Em busca de reforços, o Internacional mira a contratação de 3 jogadores para 2024. Salve, salve rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Futebol na Gaveta. E antes da gente ir conferir o vídeo de hoje, eu conto com a ajuda de vocês que é para seguir as redes sociais do canal. Os links estarão na descrição. Deixe o seu like aí também que é super importante. Se não for inscrito ainda, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Sem mais enrolação, bora aqui para o que interessa. O Internacional iniciou os movimentos nos bastidores para reforçar o grupo para 2024. Gustavo Scarpa e Spalmeiras surge como o principal nome. O clube gaúcho tem negociações em andamento com o Meia e busca sensibilizá-lo para o retorno ao futebol brasileiro. O Colorado também mira a contratação do atacante Bruno Rodrigues do Cruzeiro e do volante Nandes do Cagliari da Itália. Scarpa, de 29 anos, pertence ao Northam Forest da Inglaterra e está emprestada ao Olympiacos da Grécia. O jogador é visto como uma peça para dividir o protagonismo com Alan Patrick, Arangues e Valença e até como uma possível reposição para Maurício, cobiçado pelo mercado europeu. O Colorado conversa com Scarpa há duas semanas e tenta convencer o Meia a aceitar a oferta. Fontes próximas ao atleta disseram ao Globo Esporte que o plano do Meia é permanecer na Europa para deslanchar, o que ainda não ocorreu. Recentemente, o Atlético Mineiro iniciou conversas, mas desistiu. Melhor jogador do último brasileirão, Scarpa não repetiu o mesmo nível no Velho Continente. Ele disputou apenas 10 partidas pelo clube inglês e 11 pelo time grego. Bruno Rodrigues também desperta interesse no Beira Rio. O atacante está emprestado pela Tombense ao Cruzeiro e seria mais uma alternativa ao sistema ofensivo. Os gaúchos têm uma boa relação com o clube do interior de Minas, do qual já contrataram Matheus Dias. Nandes é outro nome debatido nos corredores do clube gaúcho. O uruguai, o que ganhou os holofotes no Boca Juniors e atualmente defende o Cagliari, também entrou na mira da Inter de Milão, o que pode dificultar uma eventual investida colorada. O meio-campista uruguaio tem 27 anos e tem vínculo apenas até junho de 2024. Por isso, ele poderia, a partir de janeiro, assinar um pré-contrato com qualquer clube. O jogador foi revelado pelo Pinharol, mas foi no Boca Juniors entre 2017 e 2019, onde ele mais se destacou na carreira, tendo conquistado o Campeonato Argentino e o Vice-Campeonato da Libertadores em 2018. No ano seguinte, ele foi comprado pelo Cagliari por 16,2 milhões de euros. Na equipe italiana, foram 142 partidas com 5 gols e 16 assistências. Então, rapaziada, o Internacional mira a contratação desses três jogadores. Deixe aí nos comentários suas opiniões e não se esqueçam de deixar bastante like aí no vídeo. Seguir as redes sociais, os links estarão na descrição. E se não for inscrito, se inscreva e ative as notificações. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus